Acho que o primeiro, antes, preambularmente, a gente tem que constatar o óbvio e o lulante. Independentemente de quais são as imagens, de como virão as imagens, a imprensa já reprovou completamente quando a gente fala em ética jornalística, quando a gente fala em apuração dos fatos, todos os deveres deontológicos, todos os deveres da profissão de jornalista foram completamente ignorados por conta desses militantes canalhas que habitam as redações da Globo, da CNN, do UOL. Quer dizer, o interesse deles é cumprir a ordem que o Lula deu, é exterminar. Tem que exterminar esses animais selvagens. É a ordem típica de ditador sanguinário. Stalin, Hitler, todos eles seguem a mesma lógica, a lógica da assepsia. Tem que limpar, a hegemonia cultural é... A proposta da hegemonia é exatamente essa, não é pluralidade de discussão. Eles criam a embalagem da diversidade desde que siga as regras do manifesto deles. Então, vamos supor, hipoteticamente, que o filho do ministro falou alguma coisa, levou um empurrão. Eles vão pegar o empurrão e vão falar, agressão, falamos? Não foi? Eles não vão falar, nós havíamos falado que foi um tapa na cara, mas foi o empurrão, que é tão ruim quanto. E, na verdade, a gente tem que fazer esse exercício, né? Brincar como se fôssemos eles. Na verdade, como a intimidação é constante e ela acontece em qualquer lugar, e o intuito foi claramente intimidar o ministro Alexandre de Moraes, porque são fanáticos extremistas de direita, então, uma punição rigorosa e exemplar, como disse a Natuzaneri, sem acessar qualquer depoimento, sem acessar as câmeras de filmagem do aeroporto de Roma, essa militante extremamente radical chama os outros de radicais extremos e ainda defende punição exemplar. em qualquer lugar que você tenha um sistema jurídico, todas as peças, no Brasil e no mundo, são dos fatos e do direito. Se você não tem os fatos, você não pode pedir nada para ninguém. Em qualquer lugar do mundo é assim. No ambiente jornalístico, a mesma coisa, fato separa opinião. Eles não têm fato. Eles ficam especulando em cima do desenho que eles fazem, da hipótese que eles criam, da fala do Flávio Dino. Enquanto isso, o Lula está falando em extermínio. Enquanto isso, tem jornalista do UOL, extremamente canalha, falando que, olha só, é incrível um negócio desse, que ainda tem muito bolsonarista solto por aí. Quer dizer, como que a gente pode justificar o que está acontecendo hoje no Brasil? É injustificável, mas você tem uma massa considerável da imprensa, corrupta, podre, nojenta, fétida, que apoiam e dão essa conotação de que o que está acontecendo hoje no país é normal. É só... Não, veja bem, Marco, você está discordando de questões pontuais, técnicas, jurídicas. Não tem nada de técnico aqui. Todo inquérito é completamente insano e anti-jurídico, depois vira inconstitucional. Quando você vai à questão constitucional... Mas isso não está no sistema. Isso está fora. Isso é uma criação do Alexandre de Moraes. Isso daí já devia... Olha, está tudo errado. É a instrumentalização da Polícia Federal de maneira escancarada. Mais um crime de responsabilidade. É uma coletânea de crimes de responsabilidade. Dá para fazer um livro gigante de crimes de responsabilidade do Alexandre de Moraes sozinho, do Roberto Barroso mais um, do Gilmar Mendes outro. Então, se a classe jurídica, pelo menos se as pessoas não começarem a se organizar e a buscar o restabelecimento do mínimo que a gente precisa para ter uma vida um pouco mais pacificada, um pouco mais... Eles falam em pacificação. Essa imprensa é tão canalha que não tem um órgão de imprensa internacional falando sobre o extermínio conclamado pelo Lula. Se fosse qualquer coisa próxima, nem próxima disso, uma troça do Bolsonaro que não tem absolutamente nada, nada, uma brincadeira, eles pegavam, tiravam de contexto e colocavam o cara como se fosse o rei do inferno. Então, assim, é fundamental que isso sirva para uma compreensão holística do que está acontecendo no Brasil, fora do caso, sair do caso e entrar no gabinete do Moro, sair do caso e entrar no gabinete da Tereza Cristina. Eles querem ficar do lado dos covardes, dos canalhas, dos autoritários, dos sabujos, eles querem ficar desse lado da história ou eles vão se juntar aos 88 parlamentares que querem começar a restabelecer o mínimo de decência e moralidade na nossa República? Essa é a pergunta do momento e ela tem que ser endereçada a pessoas específicas que têm uma obrigação moral com o seu eleitorado e com o cidadão brasileiro, que também não votou neles, mas que é vítima desse estado de exceção que a gente vive hoje no Brasil. A gente vive hoje no Brasil. A gente vive hoje no Brasil. Obrigado.